Hoje eu finalmente vou revelar para aqueles que estão me perguntando aí, e são muitas pessoas que vem me perguntando como é que eu faço para gravar os meus vídeos aqui no canal quando eu saio aqui fora, qual é a câmera que eu uso, qual a configuração da câmera, qual o macete para o vídeo ficar bom, enfim, tem muita gente realmente me perguntando isso, e eu prometi que assim que possível eu traria um vídeo explicando um pouquinho, então caso você tenha interesse em aprender um pouco mais, não só para você que está interessado em quem sabe gravar os seus pedais, começar o seu próprio canal também, porque não, é bacana, ou então para você simplesmente saber como é que eu faço realmente os vídeos aqui, como é que são produzidos os vídeos aqui no canal, tá? Então já estou aqui com a minha câmera pronta, já vai um spoiler para vocês, então aproveitando que além de eu fazer esse rolê hoje bacana aqui também, vou mostrar para vocês como que eu faço as gravações, e vou dar dicas realmente importantes com relação aos equipamentos que você tem que utilizar, tá? Então se você quer saber mais sobre tudo isso, bora, porque o vídeo de hoje vai ser top! Qual você acha que é mais importante? O equipamento? Um acessório auxiliar desse equipamento? A edição? Ou as configurações que você faz com isso tudo? A resposta para isso é que todas essas opções são realmente importantes, tudo isso vai te dar um bom resultado no final, logicamente que um equipamento precisa ser bem configurado, precisa ser bem ajustado, você precisa saber usar o equipamento, até porque eu vou te mostrar aqui que um bom equipamento, quando não bem configurado, ele também apresenta resultados até bem piores do que um equipamento mediano, podemos dizer assim, ou mesmo resultado com equipamento ruim, por quê? Não foi configurado corretamente. Então é um conjunto de coisas sim, é um conjunto, é uma série de coisas que você precisa fazer, mas você precisa ter também um bom equipamento. E eu falo isso porque eu testei muitos equipamentos, até chegar no que eu uso hoje. O que eu uso hoje? Uma câmera de ação, essa câmera de ação aqui se chama GoPro, atualmente eu uso essa aqui, que é a GoPro Hero 11, que já é mais que suficiente para mim. A câmera que eu usava antes dessa, na verdade até utilizo ainda aqui, aliás, é essa aí que eu estou falando com vocês agora, ó, aí a GoPro Hero 7 Black, essa câmera aqui, ó, Hero 7 Black, essa câmera aqui eu estou gravando agora. Essa câmera, para vocês verem, ela tem uma excelente qualidade, e a Hero 7, uma câmera já bem antiga, mas é uma câmera com bastante qualidade. Então, essas são as câmeras que eu utilizo. GoPro, muita gente me pergunta, qual é a câmera que você usa? Então, estou já respondendo essa pergunta. Utilizo o GoPro, a Hero 11, que é a minha aquisição mais recente aqui no canal, na verdade, já faz aí um pouco mais de um ano que eu estou utilizando, um ano, um ano que eu estou utilizando essa versão aqui, mas desde o início do canal eu sempre usei a Hero 7. Antes disso, eu cheguei sim a utilizar câmeras de várias outras marcas, para testar, para ver qual é que é, câmeras bem simples, mais em conta, mais barata, e realmente não deu certo. Ela não tinha aquilo que eu precisava. Qual é a principal característica que você precisa? Qual é o principal que você precisa de uma câmera? Já vou te falando aqui, qual é o principal? Sabe o que é? Estabilização de imagem. Para nós que vamos filmar o vídeo na rua, para você que quer fazer o seu rolê aí de bike, quer realmente mostrar uma imagem bonita, se não tiver estabilização, não fica bacana. Por que muita gente, às vezes, coloca um celular, tudo muito firmezinho, tudo certinho, e fica ruim, a imagem fica trepidada, ou compra algumas câmeras mais baratas, e a imagem fica assim, toda trepidada, balançando o tempo inteiro. O que é isso? É falta de estabilização. E a GoPro tem essa estabilização. Vale lembrar, pessoal, que eu vou elogiar bastante aqui sim a GoPro. Vou elogiar bastante, porque ela faz a diferença no meu trabalho. Mas eu não tenho nenhum vínculo com a GoPro, não sou patrocinado por eles, infelizmente, não tenho nada. Tudo que eu tenho da GoPro até hoje, foi eu que comprei com o meu próprio dinheiro, tá? Inclusive, na verdade, sou bem sincero em dizer que essa aqui, vocês me ajudaram a comprar. Vocês lembram que a gente fez uma rifa aqui no canal, e comprei essa aqui, a Hero 11, com a ajuda de vocês, tá? Dos inscritos aqui. Então, muito obrigado também. Mas, de qualquer forma, foi comprado. Não foi ganhado, não foi mandado para eles. Então, esse vídeo não é patrocinado de forma alguma. Eu conversei outro dia com outro youtuber, bastante conhecido aqui, que vocês devem acompanhar o trabalho deles também, o Fernando, lá do Café na Trilha. E ele está testando a câmera da DJI. Talvez vocês já tenham visto algumas imagens que ele postou. Eu não tive experiência com aquela na versão que ela está agora, nessa última versão, que segundo ele está boa também, está funcionando muito bacana. Mas elas são câmeras equivalentes em questão de preço e tudo mais. Então, acaba que dá elas por elas. Mas eu já testei versões anteriores daquela câmera, não me agradou também. Porque nenhuma tinha o que a GoPro tem. Resistência, durabilidade, robustez e principalmente, além da qualidade excelente de imagem, estabilização. Para vocês terem uma ideia, olha essa imagem que eu gravei a poucos instantes agora em uma descida. Observe. O que vocês acham dessa imagem? Vocês conseguem ver que a câmera não está exatamente bem estática. Isso que essa descida aí não é uma descida extremamente acidentada. Ela tem poucas imperfeições. Então, até descem até muito bem. Agora, olha novamente essa descida. Vocês conseguem perceber a diferença? Vejam como a imagem agora está muito mais estabilizada, sem tripidação, passa como se não estivesse passando por nenhum tipo de imperfeição. Isso acontece porque eu passei duas vezes consecutivas nesse mesmo lugar, gravando a mesma cena, porém, na primeira vez eu gravei com a estabilização da câmera, com essa câmera aqui, ó, desligada. Na segunda vez eu liguei a estabilização. Vocês veem a diferença? Olha aí, lado a lado agora. Olha as duas imagens na tela. Olha a diferença. Olha a diferença. Pode ver que onde é estabilizada a imagem fica bem nítida, não só a qualidade de imagem. Aliás, é um detalhe bacana de se observar. A qualidade em si da imagem fica idêntica nos dois ângulos, porém, o que muda realmente é a estabilização. Nesse outro ângulo também aqui é bem perceptível. Olha só esse pequeno trecho aqui que eu estou passando aqui, ó, um trecho bem acidentado, sem estabilização. Observem que tripida bastante, a câmera chega a balançar praticamente, parece que ela está balançando, mas não está balançando. Tanto é que depois eu passo novamente nesse pequeno trecho e a estabilização é perfeita, sem tripidar nem nada. Então, isso é o que me faz utilizar uma GoPro. É estabilização de imagem. Sem isso, meus amigos, esquece. Qualquer versão a partir da Hero 5 já tem estabilização. A 5 é uma leve estabilização não tão boa, mas já é bem interessante, é uma câmera que eu já recomendo. Agora, dar 7 para frente, qualquer uma que você comprar, vai ser excelente, tá? Então, a GoPro, ela tem vários recursos. Primeiro, começa por essa estabilização. Excelente qualidade de imagem. Essa câmera que eu estou falando para vocês agora, está em Full HD. E ela grava em até Full HD. É o máximo que ela chega. É a resolução dela aí, tá? E ela tem vários quadros por segundo, 60 fps, 120, 240, que eu vou explicar isso aqui daqui a pouco para vocês. Essa aqui já filma até em 5K, por exemplo. Então, são câmeras que têm recursos incríveis, super resistente. Um detalhe importante, a GoPro é quase um tanque de guerra. Ela foi feita para cair mesmo. Não que eu deixe ela cair o tempo inteiro, mas você passa por condições extremas. Então, por isso que tem que ser câmera de ação. O nome é câmera de ação. Não dá para comprar qualquer uma simplesinha aí e não resolve. Então, meus amigos, eu não vou aqui entrar em detalhes em todas as configurações da GoPro, porque senão não dá. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando detalhadamente de tudo que ela tem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como usar essa ferramenta. Então, a primeira parte do vídeo é essa, explicando o porquê que eu escolhi GoPro. depois da GoPro tem outros itens, acessórios que você pode utilizar. O primeiro e o mais importante deles é esse acessório de peito, que vai fazer toda a diferença também, meus amigos. Você precisa ter um acessório que ele fique muito bem fixado ao seu corpo. Esse aqui, inclusive, eu acabei de comprar, tá? Comprei há pouco tempo, estou gostando demais. Acho que é um dos melhores que eu já usei até hoje, porque ele tem esse sistema aqui, ó, que quando você abre, olha só, ele não precisa ser colocado por cima da cabeça. Eu tiro só o braço aqui, ó, e solto o outro braço aqui também. Quando eu estou com o capacete, aqueles que botam por cima da cabeça é meio ruim. Então, você encaixa como se fosse um colete. Encaixa um braço aqui, depois coloca o outro braço aqui, e, ó, não passa pela cabeça. Então, fica mais fácil. Encaixou aqui, pronto. Aí, ajusta nas laterais, aqui em cima, deixa ele bem justo ao corpo. Isso aqui não pode tripidar, apesar de a câmera ter estabilização. Quanto mais justo aqui, melhor, tá? Outro detalhe importante, depois você vai fixar ela aqui no peito. De cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo, Moisés? Ah, por que isso? De cabeça para baixo, você precisa usar a câmera de cabeça para baixo, porque senão ela não fica no ângulo correto. Olha só essa diferença. Se eu colocasse a câmera na posição que muita gente faz errado aí, ó, ela já está virada para baixo comigo aqui em pé. Quando eu embarco na bike mesmo, ela vai filmar praticamente só o chão. Como vocês estão vendo essa imagem aí, ó, olha a posição da câmera. E olha a imagem que ela está oferecendo. Ela oferece apenas parte do quadro, a mesa da bike muitas vezes, e se você ficar em pé, ela filma um pouquinho. Chega a dar uma agonia, você tenta ficar virando a cabeça o tempo inteiro, quem está assistindo um vídeo como esse. Por isso que nós sempre colocamos a GoPro invertida, de cabeça para baixo. Aqui em pé, como eu estou, ela está apontando para o céu, ok? Mas quando eu embarco na bike, a posição que nós ficamos faz com que ela fique retinha e aí ela filma todo o ângulo que vocês estão acostumados de ver. Outro detalhe é que eu prefiro realmente filmar com a câmera no peito, para ela sempre mostrar aqui a direção, ó. Eu acho que dá algo mais real, te aproxima mais do público. Por isso que meus vídeos, normalmente, a câmera está aqui. Em alguns momentos, quando eu preciso, por exemplo, enquanto eu estou pedalando, filmar alguma outra coisa, filmar, apontar a câmera por algum lugar, ou eu vou estar com uma segunda câmera. Normalmente eu utilizo essa aí, por exemplo, no pedestal, eu puxo do bolso e uso. Mas dependendo do evento, eu não consigo estar com duas câmeras. Então o que eu faço? Eu já tenho a manha, né? Enquanto eu estou pedalando, eu rapidamente puxo aqui, tiro a câmera com a mão, seguro no pezinho dela, vou filmando onde eu quero, vou apontando para onde eu quiser, e aí rapidamente coloco aqui de volta. Mas isso você tem que praticar um pouco, porque realmente pode ser, digamos, arriscado fazer isso enquanto está pedalando, tá? E não dá para fazer muito devagar, porque senão você não tem equilíbrio suficiente na bike. Então essas são as ferramentas que eu uso. Eu também utilizo a câmera no capacete, sempre que possível, sempre que necessário. recentemente acabei de postar um vídeo aí sensacional, lá sobre a Serra do Corvo Branco, se vocês não viram, vocês precisam assistir, onde nesse vídeo eu utilizei duas câmeras. Essa aqui, exatamente da forma que estou mostrando para vocês, e utilizei uma outra no capacete, como uma câmera auxiliar. Mas olha que legal que fica quando você utiliza também uma câmera no capacete. E aí eu consigo mesclar, eu vou mesclando durante a edição, quando eu faço a minha edição, eu vou trocando as imagens da câmera do capacete para a câmera no peito, e vou sincronizando elas. Então fica um ângulo muito bacana. Não utilizo nenhum microfone externo. O som que vocês estão ouvindo agora é o áudio aí da GoPro, da GoPro Hero 7, é um áudio estéreo, eu gosto bastante. O áudio dessa aqui também é excelente, é parecido. O que eu faço muitas vezes, alguns vídeos onde, às vezes quando eu faço até com professores Carlinharte, treinos e tudo mais, para que a voz fique nítida, muitas vezes eu utilizo uma das câmeras para captar a imagem, e a outra câmera para captar o áudio. E aí eu me viro lá na edição depois para sincronizar tudo isso. Então tem isso também, você tem que manjar um pouquinho de edição aí para depois se virar com isso. Posso te dar umas dicas depois, mais para frente também. Hoje, basicamente é isso. Então é dessa forma que eu faço, câmera virada para baixo, e vocês vejam como a imagem fica 100% aí. E ainda é importante, se vocês quiserem saber, para encerrar, vou dar umas dicas rápidas aqui, de como configurar a câmera, quais as configurações ideais para você filmar de forma bacana. Por exemplo, por exemplo, aqui com a minha GoPro, tanto nessa quanto nessa aí, eu sempre filmo em Full HD. Mesmo essa aqui tendo resolução máxima de 4K ou até 5K, eu não filmo nunca em 4K nem 5K. Já fiz alguns vídeos assim? Já. Mas não é a minha preferência, porque dá muito trabalho para editar, é muito processamento. Quando você joga esse arquivo, além do tamanho do arquivo ficar muito grande lá no computador, o processamento fica muito pesado, e eu não tenho computador que processe de forma hábil, demora muito a edição. Então, eu prefiro fazer em Full HD, já fica muito bom. Essa é a imagem que vocês estão vendo aí, em todos os meus vídeos, eu faço em Full HD. Full HD significa resolução de 1080p. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Essa é a configuração padrão que eu estou utilizando aqui. Como vocês podem ver aqui, ela está resolução de 1080 barra 60. O que é o 60? É o FPS, frames por segundo, ou seja, quadros por segundo. E aqui vai uma dica muito bacana. Quando você for usar qualquer câmera de ação, eu sugiro que o FPS, ou seja, o frames por segundo, seja no mínimo de 60. Eu normalmente gravo em 60, mas sempre que eu preciso fazer algo mais definido, como por exemplo, uma cena, um take, onde eu quero fazer algo mais dramático, eu já aproveito para aumentar os frames por segundo, e coloco a 120 pelo menos. Porque quanto maior o número de frames, melhor vai ser uma cena com câmera lenta, por exemplo, que é o efeito dramático que eu mencionei para vocês. Então, resumindo, sempre Full HD a 60 frames por segundo. A câmera tem várias outras opções, várias outras configurações aqui também, mas eu não acho necessário nenhuma delas. Microfone, como eu disse, não uso nem microfone externo, não mexo em nada no microfone, deixo como está. A própria GoPro também tem uma qualidade excelente de microfone, ela já tem um filtro pré-instalado que te ajuda a filtrar os ruídos ao redor, inclusive vento. Isso porque lá dentro no estúdio, quando eu gravo os outros vídeos, pessoal, aqueles vídeos lá dentro no estúdio, sentado lá na mesa, não uso o GoPro, tá? Aí lá já é outro esquema, eu uso uma câmera DSLR, uma Canon SL3, e um microfone externo também, então lá já é outro esquema. Mas aqui na rua é sempre as GoPro, aliás, tem que ser, né? Câmera de ação. Não lembro de momentos em que eu tenho utilizado aquela, não sei, em algum momento que a gente montou algum cenário na área externa e tudo mais, mas os vídeos aqui na rua, prova, evento, qualquer lugar, sempre com a GoPro. Dá para fazer com o celular, Moisés, quem sabe? Olha, até dá para fazer com o celular também, mas você precisa ficar ligado, que o seu celular precisa ter uma boa estabilização de imagem também, se você quiser. Aliás, olha só, galera, esse detalhe aqui que eu queria falar também, para encerrar o vídeo. Eu vi gente aí vendendo esse suporte, anúncios de suportes como esse, que você pode colocar o celular ao invés da GoPro. Esse aqui também dá para colocar o celular, basta eu colocar o adaptador e eu consigo colocar o celular. E aí as pessoas vendem e mostram como as imagens ficam perfeitas utilizando esse suporte. Mas eu quero te alertar que apesar de o suporte ser realmente importante, um bom suporte, bem ajustado, é importante. Não é ele que realmente faz a diferença. Se você for usar o celular, por exemplo, e ele não tem estabilização, esquece, você não vai ter aquele resultado, por melhor que seja o seu suporte. Não tem como. Então o pessoal que está, eu até outro dia ainda comentei lá com o rapaz, que comentou sobre suporte, eu disse, olha, beleza, o suporte é bom realmente, mas se o seu celular não tem estabilização, a imagem vai continuar sendo trepidada. Não, mas não sei, não, não vai ter como. A menos que você ande em uma estrada, bem, 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 é perfeita, sem nenhum tipo de trepidação, sem nenhum tipo de imperfeição. E mesmo assim, ele ainda vai ondular de vez em quando. Tem que ter estabilização. Esse é o ponto mais importante de tudo. Depois vem o áudio, que também é muito importante, porque se você não ouve, eu acho que é muito pior do que você não conseguir enxergar muito bem. E por fim, aí depois é que vai vir a qualidade. Ah, é Full HD, ah, porque 4 ou 5K, como tem umas câmeras bem baratas aí, oferecendo tudo isso, mas não estabilizam. Vocês entendem? Então, não caiam no negócio aí de que só ter isso aqui bem firme vai resolver, porque não vai. E nem tampouco de que a qualidade, a câmera tem 5K, então vai ficar muito bom. Não, não resolve. Pode resolver se você quiser utilizar a câmera estática, parada, sem mexer ela. Aí, beleza, não tem problema nenhum. Mas, se for para utilizar mesmo, quer pedalar na trilha, quer fazer em algum lugar, quer mostrar os seus pedais aí, não tem como fazer sem ter estabilização. só assim, meus amigos. Então, acho que eu já falei até de mais do que eu planejei aqui, o vídeo ficou bem grande aí, na verdade, mas espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. É claro que tem muito mais coisas para falar, eu posso falar de edição aqui também, posso te ajudar com tudo isso. Afinal de contas, eu trabalho só com isso hoje, é a minha ferramenta de trabalho. Então, eu estou falando daquilo que eu convivo todos os dias. Se vocês tiverem interesse, eu deixei na descrição do vídeo aqui, o link de todos esses equipamentos que eu utilizo, tá? Todos os equipamentos que eu utilizo, deixei o link ali geral para vocês conferirem, quem sabe, se estiver procurando algum desses equipamentos, GoPro, acessórios, câmeras, tudo, microfone, deixei ali também para vocês conferirem. Dá uma olhada, se tiverem interesse, basta clicar no link aqui, aí vocês estão também ajudando aqui no canal, fechou? E deixa nos comentários, a sua dúvida, o que você quer saber, que eu não contei aqui. Tinha alguma coisa que eu falei aqui que você não estava fazendo, que você não estava sabendo? Me conta aqui que eu quero saber, compartilha comigo, tá? E ó, ah, mas é, o fulano lá falou que dá sim, porque eu discordo de ti. Não tem problema, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Eu estou falando aqui, cara, com a minha consciência bem tranquila de tudo que eu falei aqui, porque tudo que eu falei é o que eu testo, é o que eu uso no meu dia a dia, e eu já, eu cheguei a essa conclusão por conta própria, ninguém me falou. Eu testei os equipamentos, eu fiz testes em tudo isso que eu falei para vocês, e só por isso que hoje eu falei tudo que eu falei aqui nesse vídeo, senão eu não teria nem coragem de falar, eu não me meto onde eu não entendo, fechou? Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, valeu, tchau, tchau. tchau, 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 O que é isso?